Sua família tem alguma origem de algum país? Cara, eu acho que minha família nasceu no Brasil, assim, da abóbora, tá ligado? Porque, cara, todo mundo que eu conheço vem falando Ai, porque meu tatarataravô era italiano, então tô indo lá no consulado pegar minha cidadania. Eu falo, mano, tá ligado? Eu sou o índio que mostrou o dedo do meio pro Pedro Álvares Cabral, escondeu-se e teve filho pra caralho até nascer eu. Porque, tipo, eu sou daqui, mano, eu não tenho... Você já fez aquele 23andMe? Que é um teste genético que ele pega e mapeia toda a sua genética, vai dizer de onde você veio, quem são os povos que compõem sua genética, se você tem alguma predisposição, alguma doença. Cara, isso é bom. Essa parte da predisposição à doença eu não gosto. Melhor não saber, né? Porque senão eu já vou ficar, tipo... É bom porque você pode tratar antes, né? Mas é assim, tem a neurinha, né? Tipo, puta, eu vou morrer daqui a quatro anos. Imagina você saber como é que você vai morrer, que bosta. Deve ser uma das piores coisas da vida. Imagina você descobre que você vai morrer cagando. Eu nunca mais vou cagar em paz, velho. É. Eu lembro de umas histórias aí que o Tineu contava na igreja lá, de muita fé, tá ligado? Do molequinho que tava doente, aí o pai levou no médico, aí o médico falou pro pai lá, porra, eu não sei se ele passa dessa noite. Aí o moleque ouviu essa porra e não dormiu, dormiu por várias noites. E hoje ele é um homem de sucesso. E esse homem era ninguém mais, ninguém menos do que Neymar Júnior. Neymar Joseph Klimberg. Mas então, continuando o assunto. É. E aí E aí E aí